E aí mano sejam muito bem-vindos a mais uma super punk de não se a gente ganhar tá bom vídeo tá só concentra 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 na moral time dos caras aí é forte tem um Goku tem o cabelo tem o dan o dia lá nossa senhora olha os dois últimos lá não pode falar para vão desculpa é é né o melhor do Brasil e o meu quanto tá tava meu pique tá baixo Johnny tá 97 tá bom tá na média a caveira tá paradinha aqui na capela vem tá uns mais dano nela Twitch a só foi você chegar João quando eu cheguei quando eu cheguei cuidado hein cala a boca aí já tomei nossa falei toma cuidado ah não que isso velho não acredito mano não sei o que eu falei o cara foi tudo pra lá olha 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 o drone não mexeu em mim começamos daquele jeito eu peço tirando lá na garagem mano eu só vi a cabeça do Jonathan ó miaão O drone é a todo vapor. Fica no drone aí, no buraco de minhoca, alguém pra mim. Eu tô. Ô, Bruno, cuidado aí. Tá no meu drone? Tô, tem nego. Caraca, tá tancando aqui, mano. Smoke destruiu o seu drone, Johnny. Fudeu. Tem smoke aí, ô, Rosa. Tá ligado a portinha da garagem aí? Tem nego mirando aí no buraco de minhoca lá da garagem. O desativador vai acabar sob sua guarda. Fica o seu fechadinho, tem o HS ainda. Nossa! Vai que eu confio, hein? Você deve recuperar o desativador. Aí não vai dar certo. Vai morrer, Bruno. Pra trás de mim. Nossa senhora! Que isso? Fica o seu fechadinho, retalho. O desativador foi recuperado. Eu acredito, hein? Último inimigo sobrevivente. Nossa, boa, time. Ninguém tem drone aí? Eu acho que ela tá na capela. Não fala besteira, ô roubado. Olha ela aí, ó. Tá na capela, tá na capela, eu acho. Nossa, jogaram muito! Caraca, time. Boa. Só morir palmas aí. Também, o cara deu mole, né? Mole, mole. Mole, mole. Tá beira de doze ainda. Não vê nem da onde. Tá beira de doze com dez metros de distância. Queria matar o rodo. A gente tem a sola, pelo menos. Bruno, eu tô esperando ainda minhas desculpas aí, né? Desculpa? Também te amo, também te amo. Também te amo. Pensei que é ele. É, tu viu? Tu viu que eu quero. Eu perdi a tela da garagem lá. Eu vi. Porra, Rafael, disse que é com o... Não é eu, eu tô precisado. Nossa senhora, mano. Eu sou um marido, mano. Fala palavrão. Para de xingar. Fala palavrão, depois fala. É só orar. Pode fazer uma ligação aqui no meio, galera? Pode fazer uma ligação aí? Eu tô preocupado com o meu pai. Meu pai não chegou até agora. Vai fazer o quê? Vai sair a pé procurando ele? Desgrave. Não, pô. Pelo menos eu não falo palavrão, mas não falo palavrão, né? Eu sou de Deus. Cala a boca. Você não fala palavrão o quê? Experimenta teu laranqueiro. Para de xingar, mano. Vamos concentrar. Deixa esse bagulho parar. O que você viu de smoke, parece um bot. Ô, Bruno. Sabe o que é o operador, Bruno? Nem bot que fala, é bú. Beleza. Doze, 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 doze. Abre aqui o seu cimento, hein, rapaziada. Ah, velho. Na moral, se os caras começaram a me enxergar de novo, vou trollar. Aí, Rosa. Pega daí, ó. Droga que ninguém mais joga contigo. Nossa. Vai tomar aí, Rosa. Sai daí. Ô, João, quatro calor te deu uma bala, João. Alguém quer doc? Pô, se não reforçaram aqui a capela? Nossa, tá de sacanagem, rapaz. É que o Diego tá com cento e... É, rapaz. É, eu pensei que... Que ele tava precisando de vida, entendeu? Braco de minhote estourar, hein. Braco de minhote estourar, hein. Ó a balinha. Ó o sapão da cozinha. Ó o sapão. Tem braco de minhote, tem braco de minhote. Estourou pela janela, hein. Oi? Tourou pela janela, hein. Tourou pela janela, hein. Peraí, João. Agora você precisa de doc. É, né? Aqui, caralho. Olha aqui, maluco. Ô, João. Porra, mano. Você não tava no buraco de minhoca, velho? Não, mano. Falei que ia entrar. Falei que ia entrar. Buraco de minhoca tem dois. Tem o termite e tem o escudo. Nossa, tá bom. Aí, rosa. Rouba mesmo. Aí, rosa. Boa. Nossa, mano. Eu vou matar esse irmão, velho. Puta que pariu. Aqui, ó. Concentra, concentra. Dois buracos. Eu roubei tu aqui. Onde? Duas. Duas. A primeira foi... Esquece esse maluco aí, rapido. Você vem pra cá. Ah, ué, fideu. Deixa ele passar, deixa ele passar. Deixa ele. Aí, tem mais. Pega, tem mais. Boa. Me dá as costas, rosa. Rosa, tá deitado, mano. Jogou muito, rosa. Rosa matou, matou, matou e não matou ninguém? Tá com duas kills só? É, então. Porque duas kills foram roubadas. Você acha que... Tá bom, mano. Para de brigar que roubaram, que não foi, mano. Eu só sei que não pode acontecer isso pra gente perder, pô. Ah, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Não tem nem um porão de atacar nesse mapa, mano. Seguinte, manos. Seguinte, manos. É... Cara, o João tava no buraco. O João tava no buraco. E aí eu entrei no objetivo e ele já não tava mais. Os caras estavam tudo lá. Eu tava dando o doque pro João. Ele fez o buraco, mas eu vou passar o doque. Eu não tava dando o buraco, não. Falei que eles entraram. O Rafa, eu falei que eles entraram e saí lá, mano. Falou, João. Falou, João. E aí você falou assim, os caras estourou lá. Daí eles veem pra eu dar o doque pra ele. Os caras chegaram firme lá e eu saí do buraco. Aí eu pedi pro Rafa me dar um tiro de doque. Ah, mute. Cuidado que a Valkyria tá aí na cozinha, hein. Cuidado que aquela janelinha ali em rosa. Cuidado que aquela janelinha ali em rosa. Bruno, será que tá tendo spawn? Vem, Termete, Braco. Não sei, não sei. Não sei. Não sei se você tá dronando aqui. Olha, eu acabei de dronar. Se tiver alguém, eu vou ficar muito puto. Não, não, não. Deixa que eu quebre, mano. Eu tô doido. Matei o Pulse. Boa. Vai, buraco. Mira na porta pra mim, ó. Foda, pode descer. Pode descer, rápido. Alguém aí, Driss. Matei. Ah. Lá de baixo foi? Foi, lá de baixo. Ele tá ali perto de onde a gente sobe em cima pra pegar o pixel da... O desativador está seguro agora. Um inimigo restante. Alô, vou seguir com desativação. O desativador está ativo. Protege o... Aliados eliminaram as forças inimigos. Ele tá muito ladrão. Ele tá muito ladrão. Ah, sou sim. Tô de doido, eu sou ladrão. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Tá forte, hein? Claro. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Não, mas de distância, velho. Não, mas de distância, velho. Será que é bom ir de eco aqui? Pelo menos arriscar. É que o sorte foi de doze, né? Boa, é menos. Mano, não tô acostumado. Eu tô jogando na sala aqui. A televisão é gigantesca, mano. Vem, Vita Jata, responde minha pergunta, seu boss. Que que foi, seu boss? Ladrãozinho. Mano, que foi que foi sem querer, mano? Para, Rosa. Para de ofender as pessoas que é feio. Sabe o que ela sabe que é uma mesa? É, mano. Rebundo carregadores! Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Piso concluído! Descarregando munição! Dez segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Vou ficar em cima dessa coisa. Já dá pra pegar alguém. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. E esse sonar de... Entrou a garagem, entrou a garagem. Colocando o tapete de boas-vindas. Nossa, ninguém reforça nada, mano. Estão abrindo aqui já, hein, ó. Abriu o alçapão, hein. Pulou a garagem, pulou a garagem, pulou a garagem, pulou a garagem. Blackbird, eu acho. Eu vou tentar stunar. É, Blackbird, Blackbird e eco. Ô, só tem eu no objetivo, mano. Eu tô aqui na outra bomba. Garagem, vocês tão ouvindo? Sua direita, joão. Sua linha da sua direita, joão. Tô falando, mano. Sua garagem, tô avisando. Ninguém vai lá. Ela tava em cima de mim, não tava na salinha. A gente tem inglês, caralho. Ô, ô, Drizzy. Tinha um cara aí, um na garagem, e dois em cima na computadora dela. Dois que escutam, já entrou, já entrou, já entrou. Poxa, mano. Ribana, tá lá dentro. Outro, outro, outro. Não dá a volta. Nossa. Boa, garoto. Tem câmera lá dentro? Blackbird, aqui, ó. Aqui, ó. Não vai, que ele tá mirando a ser aí. Tá muito cravado. Não, ele tá lá. Isso, ele tá aí. Esse pá, defuso, não tá com ele, não. Senão a gente ia plantar. Até não vão beber. Ele tá esperando tu entrar. Quebrou a frost. Quebrou a frost. Marca, marca. Não tem como. Não tem, não puseram câmera lá dentro. Ah, mano. Nossa. Não, escorra, não tem vaga não. Não, escorra, não tem vaga não. Não, sumiu. Nossa. Ficou com um pedacinho de vida. Mano, quando é assim, tem que se esconder, porque aí tá sem desativador, tem que ir lá caçar, ativar. A gente ganhou aquele ataque, né? Ganhou lá embaixo de novo. Ele se desistiu da câmera. Não, não colocaram câmera dentro do objetivo. Eu preferi na câmera. Eu que não era. Essa vó que ele tava caduca. Como é que você viu quem tava lá, então? Porque tinha câmera na capela. Na capela tinha, mas no bom bebê, não. Se ele estivesse um pouquinho mais no bagulho de varar, na parede de varar, dá pra você varar ele. Só que ele já tava mirando na porta. O Arthur tá aí? Tá, né? Então, depois eu vou tomar meu banho e vou vazar. Aí o Arthur entra no meu lugar. Olha aqui, fila da mãe. Olha aqui, fila da mãe. Fique alerta. Seu drone localizou uma hora. 10 segundos. Rafael, desconte esse drone aí. Filha de uma puta. Faltam 5 segundos. Já vi o já, Rafael. Tô com um caramba no meu olho aqui, que tá horrível. Matei, morri. Boa, trocau aquilo. Matei o que tava aí, Johnny. Não, 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 não taca, não taca. O Sérgio é louco, quer dizer, o Sérgio é SD, o Johnny é louco, vei. A gente toca esse fuzil. Eu vi, mano. Eu sabia que tinha. barcleer periquete tem onde tem um lá no pico lá no pixel opel é tô ligado buraco de mel que tem um buraco de mel que tem um buraco 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 a pulsa buraco de minhoca e um lá no fundo de ativação tá ligado que buraco de mel que vazou tem um buraco de mel que tem um capela é do desativador tá comigo bora aqui pô aqui aonde na cozinha vai mano vou plantar o que lá na cozinha ah deitei 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 defendei ganha essa em vambora tá gravando ainda Johnny lógico pô ó vamos defender direitinho mano vamos ah velho só tô preocupado que ela pra mim tá com 6 kills né se não fosse te amo rosa de boot do caralho colocar frost de novo vou colocar debaixo ali de novo da nossa palma bendito quem confira hein a mira é vou enfiar a mira na cabeça dos personagens na mira ai ai não sei nem o que eu falo mas que eu ia falar besteira se quer mantém a bomba protegida oh oh que isso oh rosa ah aqui abri pix oh rosa na moral nossa na moral ficou de noob mano já começou a zoar já eu não to zoando filho nossa carai o que você ta falando você ta tecando maluco nossa senhora o meu do céu jesus não pode o propósito ah eu sei mas não é pra contra vocês você é o único que ta negativo aqui calaboo oh galera reforça o sapão oh 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 na cozinha oh rosa eu sei o que foi sem querer minha rádio show ali de começo eu já queria abrir pix mas eu sei o que foi sem querer arame papado instalado tudo aqui câmera ativada sai dai rosa rafildsk sai sai quebrou o buraco jo de minhoca e o sapon também monta agra e buraco de minhoca 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 ótimo só pra que abrir esse monte de buraco aqui gente vocês estão ficando louco porque ninguém faz divisão não, divisão é divisão faz um buraco só não esse monte de furo de abeia aqui A mira abriu aí Nossa, viado Gente, cuidado no corredor, gente Eles podem enroxar o corredor Se vier corredor aqui, pega eu aqui Esses buracão aqui Tá lá ainda, Rosa Ah não, Ribana, Ribana entrou Ribana entrou já, bombe B Ribana entrou, Ribana roscou Entrou pelo buraco Pega ela Boa, Rosa pegou Calma, calma, calma Vem, Rosa Vem, Rosa Não dá, velho Rápido, Rosa, rápido É impossível, Johnny Calma, Blackbird na direita Blackbird na direita Por aqui Ai Ai, isso deu Eu tô vivo ou não tô? Ah, caramba Gigi, Gigi Gigi, Gigi Não, você tava deitado ainda Tava deitado Eu te receio porque eu fui cego já Se não dá pra te dar Ô, louco Fiquei cegão Ah, não acredito, meu Que isso, velho Se o Jagger tivesse vivo, a gente tinha ganhado Ô, Rosa, não deu Não me deu o Jagger No propósito Ô, pessoal, escuta Uma dica Pelo amor de Deus Vai naquela janela do lado da cozinha Que sobe pro quarto ali Mano, pega ali os caras que vão entrar pelo buraco de minhoca Eu fiz isso antes, mano Ninguém passou por lá Então, mas que nem agora Os caras vieram maria por lá Sim, então Pô, montagem nem tá fazendo a play, mano Nossa, velho Na moral, que fake de ressaca que eu dei Tava sem bala É uma bosta Não é possível que eu 5 barra 4 Um cara 3 barra 4 tá na minha frente Esse jogo aqui Esse jogo aqui O cara falou que não é ficar matando É ajudar o time, mano É estratégia É espontar no drone É espontar no drone É espontar no drone Olha aí, 3 assistência Não é matar espontar no drone Onde é que tá dando esse spawn todo? Vixe, quebrou as duas portas aqui Johnny, tá aqui, ó Tá aqui, Johnny Tá aí ainda Vazou, vazou, vazou Tá aqui, ó Olha, tava olhando de baixo pra cima o pulso, hein Ah, mano Tancou o HS lá na boa, João Nossa, o Valkyrie me pegou, mano Aí, lá, lá, rápido Lá, 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 tem Nem a granada estourar, estourou, mano Dá pra vir, João? Valeu, Jato Pega o defúsel, alguém Valkyrie, olha no câmera, dentro da objetiva, espontada Valkyrie, está exato no mesmo lugar, olhando câmera Está espontada E o QSL entrou no objetivo O QSL está abrindo pixel pra olhar o alçapão, hein Viu, Rafiudski Viu, Rafiudski? Porque essa está abrindo pixel pra olhar, entra o alçapão, rapido Ó, vocês não tem que entrar rápido, hein Valkyrie saiu mais do sapão Vai pelo corredor Ó, Jäger entrou na B também Valkyrie saiu da B e foi pra A Entra o alçapão, ó Tem um cara lá no cantinho, só olhando câmera Entra o alçapão Esse aqui? Não, pô, aí não Aí você vai dar de frente com a porta fechada Da cozinha Da cozinha João Jägeri Pô, mas não veio ribana? Não veio, nossa Aí, Rafiudski Ah, mano Não morre, velho Morre mesmo, não atira Não tava, não tava a merda A merda Do alçapão Eu escutei, hein É, então Termite não veio ribana Termite não dava pra ir lá É, agora ferrou Nós não defendemos nenhuma Ferrou, mano Ferrou, mano Vou chorar Meu Deus Não tem uma partida Que é fácil Mano, vamos lá Fechar os alçapões aqui comigo Ó, fechei Faltando reforço de papel Vale e cimento Quer dizer Vale e cimento Fechei buracinho, ó E aí você fecha a corra, a vez Tô com dois ainda Reforça aí Algum lugar aí, pô Aqui, pô Onde? Cadê tu? Aqui, velho Reforçam no canto aqui, ó. Recarregando! O buraco de miota estourou. Estourou o buraco? Nossa, que maravilha! Boa, Bruno! Boa! Vou pegar até mais. Vou seguir e estourar lá. Revota o carregador! Desceu, desceu o corredor. Olha o sapão, olha o sapão. Desceu o corredor, desceu o corredor. Desceu mesmo, desceu mesmo. Recua, recua. É Blackbird. Rosa, é Blackbird. Tomei. Eu avisei, mano. Caralho, tem três! Tem três ali no corredor. Três, três. Ah, não morre, mano! Volta, Brunão! Volta, Brunão! Ah, não sei nesse jogo! Ah! Pessoal. Já entrou já. Ah não, que isso! Ah, pelo amor de Deus, velho! Tem dois ali no bombe. Não, acho que... Se fuga. Aqui, aqui, Blackbird aqui, Brunão. Boa, boa! Calma, 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 calma. Cadê? Cadê? Não tem câmera. Tem um bombear. Ribana, ó. Ribana tá no bar. Tá descendo a escada. Vai dar diferente com ela no corredor aí. Tem um em cima do sapão. Desceu. Desceu, desceu o sapão. Desceu o sapão. Responde. Tá mirando nessa porta aí, tá mirando nessa porta ali. Boa, Brunão! Boa! Calma, calma. Quebrando... Quebrando em cima. Tá quebrando em cima. Tá no sapão. Cozinha? Uhum. Cozinha. Aí, caiu o sapão! Aí que... Coloca a cozinha aqui, ó. Vara pelo... Vara pelo... Não, não, por aí não. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cuidado. Por aí não. Você não vara lá. Vara pro corredor. Vai lá pro corredor. Vai lá pro corredor. Vara, vara ela. Vai lá pro corredor, né? Tá plantando, tá plantando. Boa! Boa! Linda, Bruno! Jogou muito! Jogou muito! Animal! Uhul! Ficucá! Ficucá! Não, foi quatro. Não, foi cinco. Foi quatro. É agora, time. É agora. Eles ganharam aqui. Então... Ficucá. Vai ser barra, eu acho. Eu vou desmontar. E eu tô... 2 barracetes. Que beleza. Que beleza. Tá regadíssima. Boa de glass. É agora, time. Agora, time. Caraca, hein. Era pra eu tá 8-6. Aí eu e o Brunão ficar em primeiro. Para de chorar, né? É, para de chorar. Brunão tá carregando. Brunão tá carregando. Brunão tá carregando. Brunão tá carregando. Brunão tá carregando sem dor. Ah, cansei. Cansei de ficar perdendo. Tem que carregar, né? Fala isso agora, né? Eu tô com a equipe maior de 10 vezes. Fala porque aí eu vou jogar. Bora lá, time. É, eu tô empolgada agora. Pelo menos eu sou positivo. Ah, não é louco. Ué, que igle... Oxi. Nossa, que castor mundo. Veio castor, meu Deus. Ô, Johnny. Daqui a pouco, quando eu voltar da igreja. O que? Vamos fazer golias? Bora, é. 50 voltas. Eita, a noite toda fazendo. Na marade, né? 50 voltas é umas 10 horas, velho. Ou mais. Já tô aqui na frente da mão, né? Nossa, quase. Nossa, quase. Cadê a Ashe? Tem Ashe? Tem Ashe? Tem Ribana. Pega aqui, ó. Tem dois aí. Eles estão cercando. Calma aí. Tem dois. Vai dar a volta por cima, João? Cadê você, porra? Tamo aqui, ó. Rosa, só cuida aqui, ó. Tem o três. Tem V tempo ao outro. Tem um atrás do escudo aí. Como tá o cenário aí? Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Hqué, tá só atrás do escudo e smoke. Tem que meter uma ... Tem que meter um rush, né a vez? Quebra aqui, quebra aqui Ah, não tem Tem ninguém aqui não, Jota Olha aí, cuidado aí, Rosa Tem onde? Aqui, atrás do escudo Linda, VTJ Aí, Rosa, Rosa Boa Tá aqui, ó Planta aí, time Sem mirar, moleque Rip, fire, monstro Boa Virada Não é bom carregar você Nossa É Isso é o gás Manos, que partida louca Sensacional, muito bom, hein Show Galera, espero que tenham gostado Chegamos ao final de mais um vídeo E aí, tem muito mais ainda pelo canal, beleza? Deixa aquele like, compartilha com seus amigos Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau